O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu muito mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Eu sempre achei difícil entender, como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu, e então entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência ouvir Sua voz. O que será que o meu Deus pensava? Quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis, eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar. O meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir Sua voz. O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós dois agora somos um, bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move no meu coração. O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que o meu Deus pensava quando criou você? Será que Ele lembrou quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, de joelhos a Ele eu orei? Me abençoou, Deus me abençoou, me deu você, meu amor, meu amor. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar. O meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós dois agora somos um que bate um no seu coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que Ele lembrou quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, de joelhos a Ele eu orei? Me abençoou, Deus me abençoou. Me deu você, meu amor, meu amor. Deu muito mais do que eu podia imaginar. É isso aí? Não quero ver. Se você for, nosso amor, não é Deus? Se você for, nosso amor. Nos comentários.